Legal pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver a implementação do projeto Builder no código. Bora lá! Então eu vou começar explicando aqui a classe Painel de Cotações, que essa aqui é a nossa classe Produto. Deixa eu melhorar aqui a visualização disso aqui pra gente. Essa classe aqui, a gente deu um nome pra ela aqui de Painel de Cotações, e aí ela tem aqui cinco propriedades. A gente colocou aqui public tipo cotação do tipo tipo cotação. A gente colocou aqui um pipe undefined pra deixar ela nullable, ela pode ser nula num primeiro momento e pode ser instanciada depois. A gente fez a mesma coisa pra moeda, uma outra propriedade pública do tipo moeda, e ela também pode ser undefined, ela também pode ser nula. Depois a gente criou aqui uma outra, que é data de início, ela é do tipo date, e também pode ser nula. Depois a gente criou aqui o tipo de variação, que é do tipo tipo de variação, que também pode ser nula. Por fim, a gente criou uma propriedade chamada valores. E é aqui que a gente vai ter um array de valores, um array de números, que são as cotações propriamente ditas. As variações do dólar, do euro ou da libra, que são as três moedas que a gente está trabalhando aqui no exemplo, ok? Então pra esse caso aqui, eu preciso ter um new array de number, ele já vai vir vazio mesmo, então eu estou instanciando ele desse jeito pra poder utilizar ele mais facilmente depois. Bom, agora a gente vai falar das três classes que a gente implementou pra compor esse painel de cotação. Então a gente criou lá o tipo de variação. Deixa eu melhorar aqui também. Esse tipo de variação, essa classe, percebe que a gente não criou uma classe propriamente dita, a gente criou um enum. Por quê? Porque esse cara aqui, ele não vai ter grandes variações. Então eu criei um enum chamado tipo de variação, e aí eu tenho aqui hora, dia e mês. Sendo que hora é o valor 1, dia é o valor 2 e mês é o valor 3. Essa aqui é a variação que eu vou ter do meu painel todo em função do tempo. Sendo que se eu estou querendo pegar ali por hora, eu vou trazer 60 minutos. Se eu estou querendo trazer por dia, eu vou trazer ali as 24 horas de um dia. E se eu estou querendo trazer por mês, eu vou trazer os 30 dias do mês. Ok? Bom, agora a gente vai pra outra classe, o tipo de cotação. Bom, melhorando aqui novamente o zoom. Aqui a gente tem também um enum. Ah, e uma coisa que eu não falei no outro enum, é que a gente está trabalhando com const aqui. Por quê? Porque esse enum aqui, ele é imutável. Eu não vou ter adicionar novos elementos aqui dentro. É até perigoso deixar essa possibilidade em aberto. Então, aqui no TypeScript, a gente coloca aqui como const para garantir que ninguém vai trocar, não vai injetar nenhum tipo de valor dentro do nosso enum. Ok? Bom, aí para o tipo de cotação, a gente tem a cotação comercial com valor 1 e turismo com valor 2. Agora vamos para a outra classe. Aqui a gente tem a moeda. Essa aqui é a última das classes que compõe ali o nosso painel de cotações. Ela também é um enum, tá? E ela também, a gente deixou aqui como const também. E aí ela tem aqui as variações de moeda. Dentro dela a gente tem libra 1, dólar com valor 2 e ouro com valor 3. Bacana? Então com isso a gente fechou a composição do nosso produto painel. Percebe que iria ficar uma classe bem grande se a gente colocasse a inteligência de construção dela aqui dentro. Mas como a gente não colocou, como a gente segregou isso dela, ela ficou uma classe muito pequena. Ela tem aqui só as propriedades mesmo e é o que interessa para ela, né? É o que de repente vai ser usado ali. Vamos supor que você estivesse usando um padrão de projeto DTO, por exemplo, para passar esse cara entre diversas camadas. Nesse contexto, se essa classe tivesse implementações, ia ficar pesada, ia ficar estranha. Então desse jeito ela está anêmica, ela não tem muita coisa. A gente poderia usar DDD aqui também, ela poderia fazer parte de um domínio, poderia ter inteligência aqui de integração com outros domínios, mas obviamente aqui você não teria a inteligência de tecnologia, né? Isso teria que estar seguindo o DDD direitinho mesmo, teria que ter ali uma camada de infra e tudo mais, mas também já seria aí a possibilidade de uso desse padrão dentro do DDD. Bacana? Bom, daí a gente tem aqui o nosso Builder. Essa classe é a abstração do que vai construir o nosso produto, tá? Dos construtores do nosso produto. Então ela abstrai o construtor, os construtores, tá bom? Então percebe que a gente criou aqui uma classe com o nome Builder, né? E ela é uma classe abstrata. Bacana? Bom, essa classe, ela tem aqui primeiro uma propriedade protegida, o tipo dela é do tipo painel de cotações, e aqui eu já dou um new painel de cotações direto. Porque essa classe Builder aqui, ao invés de usar uma interface, a gente está usando uma abstração já para ter reuso desses caras todos. Se não, imagina, em cada Builder concreto, eu teria que ter já de cara essa linha de código. E desse jeito eu não preciso dela. De cara eu já economizei uma linha de código em cada Builder concreto, ok? Bom, daí na sequência eu tenho aqui um método Build de tipo cotação. Esse cara aqui, ele recebe um parâmetro, né? Que é aquele enum do tipo cotação que a gente criou. E esse cara aqui, o que ele faz? Ele seta o tipo de cotação da nossa propriedade painel de cotações, que a gente acabou de criar aqui em cima, com o valor da propriedade que vem como parâmetro do método. Então, é bem simples. Chega ali como parâmetro do método tipo de cotação, e eu atribuo ele para a propriedade tipo de cotação da nossa propriedade painel de cotações aqui do Builder. Bacana? Bom, e aí para terminar esse método eu retorno um dis. Por que eu estou retornando um dis aqui? Eu estou retornando o meu Builder quando eu estou fazendo isso. E a vantagem de fazer isso é que eu consigo trabalhar depois com programação fluente. Você vai ver isso na hora que a gente for ali para a classe diretora, como fica legal o código com essa implementação. Bom, daí a gente tem aqui um método build moeda, que faz exatamente a mesma coisa que o método anterior. Ele recebe uma propriedade do tipo moeda, que é aquele tipo de enum que a gente criou, e ele retorna o tipo Builder. E aí o que a gente faz aqui dentro é atribuir para a propriedade moeda, da nossa propriedade aqui painel de cotações, o valor moeda, o enum moeda, que a gente recebeu como parâmetro desse método. Rolando aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem aqui um build data de início. O que esse data de início faz? Ele recebe como parâmetro uma data, que é a data de início, e ela seta para a propriedade data de início da nossa propriedade ali painel de cotações, o valor data de início que veio ali como parâmetro. E como as outras duas, ela retorna um dis, porque como as outras duas, o tipo de retorno aqui do método é um builder. Bom, aí a gente tem aqui um método build valores, que não recebe parâmetro nenhum, e pode ver aqui que ele é o método abstrato, a gente colocou a palavra reservada abstract aqui também, porque esse cara aqui, ele varia de acordo com cada builder concreto, e esse cara também retorna um builder, então ele também possibilita que a gente use programação fluente. Ok? Por fim, o último método que a gente tem aqui é um getResult. Esse getResult retorna para a gente um painel de cotações, o produto propriamente dito. E aqui a única coisa que a gente faz é dar um return dis.painel de cotações. Então aqui a gente está retornando a propriedade que a gente criou aqui para essa classe. Ela ficou como um field, a gente até usou um underline painel de cotações para ficar bem caracterizado, que é um field, que é privado, que é interno, mas na prática é isso que a gente está fazendo, a gente está retornando esse cara para quem pediu. Ok? Bom, então vamos para a implementação dos concrete builders. Vamos lá. A gente tem aqui três concrete builders. Então eu vou abrir o primeiro aqui, que é por dia. Então essa classe aqui, ela está estendendo a classe builder. E como essa builder é uma classe abstrata, tudo que eu tiver de método abstrato lá dentro eu tenho que implementar. E qual que era o único método abstrato que a gente tinha? Era o build valores. Então tudo que eu tinha lá na minha classe builder eu estou aproveitando aqui. E aí aqui dentro do meu método build valores, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma implementação para fazer um código fake, uma cotação fake de valores. Obviamente na implementação real aqui você teria toda a codificação, de bater no banco de dados e construir o carinha todo aqui. Eu criei uma variável do tipo número, com o nome fake, val, base. E aí aqui a primeira coisa que eu faço, isso eu preciso fazer mesmo, é setar o tipo de variação. Então aqui eu estou usando um diz, diz.painel de cotação. Percebe que eu não tenho essa propriedade dentro dessa classe. Eu estou usando isso da minha classe abstrata. A minha classe abstrata tem a propriedade painel de cotação. E ela está lá como protected, então eu consigo utilizar ela nas filhas. Se ela tivesse private lá, eu não ia poder usar ela desse jeito aqui. Mas como a gente colocou protected, é tranquilo. Ela fica visível só para as filhas. Para as outras classes que utilizarem ela, vai ser como se tivesse privado. Fica escondido mesmo. Bom, então aqui eu estou setando o tipo de variação, que é algo que eu não tinha colocado lá em nenhuma das classes abstratas, como tipo variação ponto dia. Lembra que a gente criou um menu chamado tipo variação, que tinha lá dia, hora e mês. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está setando o tipo de variação nesse ponto aqui. E é ela que vai variar aqui de acordo com o nosso builder. Então eu tenho um builder por dia, o tipo de variação aqui é por dia. Legal? É aqui que eu estou setando isso. Daí na sequência a gente tem aqui três ifs. Esses três ifs aqui, eles estão vendo se o painel de cotação ponto moeda é igual a dólar, a euro ou a libra. E de acordo com isso, eu estou setando um valor para o fake val base. Então, se ele é dólar, eu estou setando 3.9 para o fake val base. Se ele é euro, eu estou setando 4.3 para o fake val base. E se ele é libra, eu estou setando 5 para o fake val base. Por que eu coloquei esses números? Porque eu vou jogar em cima desses números um valor randômico, e o valor randômico vai de 0 a 1. E como a cotação do dólar está acima de 3.9, sempre acima de 3.9, então 4, 4.1, 2, 3, até quase 5, a gente pode variar, eu deixei como 3.9. Como o euro é um pouco acima, eu deixei 4.3, e libra é ainda mais alta, está sempre acima do 5, a gente colocou ali 5. Daí aqui eu tenho um for, que vai de 0 a 31. Que diga-se de passagem, aqui está errado. Como a gente está falando por dia, então eu estou pegando a cotação de um dia. Então a cotação de um dia aqui é para ser 24, 24 horas. Então já troquei aqui, agora está certinho. Então o nosso for vai de 0 até as 23 horas, a gente está considerando que a primeira hora é 0 e a última é 23, então a gente colocou menor que 24. E nesse for a gente está usando a variável x, está implementando mais mais no x. O que eu estou fazendo aqui dentro? Aqui dentro eu estou adicionando, estou fazendo um push na minha propriedade valores, da minha propriedade, que vem lá da minha classe abstrata, painel de cotações. Estou fazendo um push nela, do que? Do meu fake valbase mais math.handle. Então aqui eu estou adicionando aqueles valores ali, se era dólar, 3.9 mais um valor randômico que vai de 0 a 1. Então é um valor fracionado ali, 0,1, 0,2, 3, 4, randômico. Eu vou adicionando isso e eu construo de uma forma dinâmica aqui esses 24 valores. Ok? E aí eu dou um return de isso, porque esse cara aqui ele retorna o tipo builder e possibilita que a gente trabalhe com programação fluente. Ok? Bom, vamos então para o próximo builder concreto. O próximo builder concreto é aqui por hora. Vamos lá, deixa eu aumentar o tamanho desse carinha. E esse cara, tá? Ele faz exatamente a mesma coisa do que o anterior. É exatamente a mesma coisa. O que muda aqui é que a gente tem o tipo de variação, né? Aquela primeira propriedade a gente está variando por hora. Então eu estou atribuindo lá para o painel de cotações esse tipo de variação. O valor tipo variação ponto hora, tá? A gente manteve aqueles três ifs lá para a variação de dólar, euro e libra e implementou aqui embaixo aquele mesmo for fazendo pushes nos valores, tá? Do mesmo jeitinho lá, colocando fake base, colocando math handle, tá? E aqui o que a gente variou foi que a gente foi até 60, ok? Então a gente foi de zero a 60, porque essa é uma variação por hora. E uma hora vai de zero a 59, né? Então por isso que eu coloquei que x menor que 60, tá? Então vai de zero a 59. Bacana? Ok, então vamos para o próximo builder concreto e o próximo builder concreto é o por mês, tá? Vamos dar um zoom nesse cara aqui. E esse cara, ele é novamente exatamente igual os demais, tá? O que muda aqui, de novo, é o tipo de variação que a gente está passando aqui fixo, tipo de variação ponto mês, né? O valor daquele num que a gente já tinha comentado. Ele tem os mesmos três ifs que varia e tem o mesmo for aqui embaixo. Então o que varia aqui é que a gente está indo de zero a 30, tá? A gente colocou menor que 31, então está indo até 30. E aqui a gente está populando novamente lá a propriedade valores, né? Está fazendo push nela com aquele valor fake volbase mais um f.hundle, tá? Então a gente está fazendo igualzinho, a gente fez as outras concrete builders aqui, tá bom? E no final a gente deu um return dis, igualzinho as outras também. Bacana? Então a gente tem três construtores que têm a inteligência aqui dentro que variam e eu aproveitei todo o restante, eu deixei tudo lá na minha classe abstrata. Eu deixei os demais builders, eu deixei o get result, eu deixei a propriedade de painel de cotação, eu deixei tudo lá na minha abstração. Isso facilitou bastante a minha codificação e reduziu bastante a quantidade de linhas de código do nosso programa. Agora vamos para o que interessa que é lá a nossa classe diretora. Vamos lá. Percebe que aqui a minha classe diretora eu dei o nome de facade para ela. Por que eu dei esse nome de facade? Porque director, né? É pouco conhecido, é pouca gente que conhece o padrão de projetos builder. Mas o padrão de projetos facade todo mundo conhece. Então essa é uma maneira da gente deixar claro o ponto de entrada do nosso código aqui, do nosso construtor, ok? E aí essa nossa classe facade aqui, que é a nossa classe diretora, o que ela faz? Ela tem primeiro aqui uma propriedade do tipo builder, tá? Que pode ser undefined também, a gente colocou um pipe undefined, só para não inicializar ela de cara aqui. E por que eu não estou inicializando ela de cara? Porque eu vou variar isso de acordo com o meu construtor, né? Então com cada construtor diferente que eu vou tendo aqui, eu vou variando dentro dela, tá bom? Bom, aí a gente tem aqui o get cotações, e esse get cotações é onde eu implementei aquela programação fluente que eu falei para vocês. Aqui eu estou recebendo um builder como parâmetro, olha só que interessante, né? Na minha classe facade eu tenho um carinha que faz isso. Só que esse get cotações, ele é private, então ele é para ser usado aqui interno. Eu só implementei ele para economizar na codificação, para deixar a minha codificação mais clean, tá bom? Então, aqui dentro eu recebo um builder, tá? Que é do tipo builder mesmo, eu recebo uma data, eu recebo o tipo de cotação e recebo a moeda. Esse cara aqui me retorna o painel de cotações, tá? Ele retorna o tipo painel de cotações. O que eu faço aqui dentro? Eu seto o meu builder, né? Eu estou definindo que o meu builder aqui recebe o builder que veio como parâmetro, e depois eu dou um return de um dis.builder, e aí que entra a programação fluente. Aí eu dei um ponto build moeda. Aqui eu estou definindo a moeda, se ela é euro, se ela é dólar, se ela é libra. Eu estou definindo no meu builder isso, tá bom? Lembra que isso está lá na minha classe abstrata. Daí eu dei um ponto build data de início, e aqui eu estou passando a data inicial que eu recebi como parâmetro do meu método, tá? De novo, isso está lá na minha classe abstrata, bacana, e ela só está setando ali a propriedade do nosso painel de cotações. E depois eu tenho aqui um build tipo de cotações, onde eu passo o tipo de cotações. Então, até aqui está tudo dentro da minha classe abstrata. E lembra que eu estou conseguindo dar esse ponto build, ponto build aqui, porque esses métodos me retornam a própria classe builder, tá bom? Bom, daí eu tenho aqui o build valores, e esse build valores é o carinha efetivo que monta ali, que varia de um builder para o outro. Só que aqui, eu consigo usar ele desse jeito, e consigo trabalhar com ele também fluente, porque ele retorna o tipo builder, devido a ele ser uma classe abstrata e variar dentro de cada builder diferente, de cada concrete builder. Por final, eu tenho aqui o getResult, que vai me retornar efetivamente o painel de cotações, tá bom? Então, eu já estou dando um return aqui, esse return vai retornar o último ponto aqui, que é o getResult. Bacana? Bom, daí a gente tem uma implementação que ficou bem simples aqui embaixo. A gente tem três métodos que são basicamente iguais, que é ali, né? Cotação por dia. Então, eu tenho public e cotação por dia. Como parâmetro, eu recebo a data inicial, o tipo de cotação e a moeda, tá? Aí, aqui, o que eu faço? Eu dou um return diz ponto cotações, que é o método que a gente criou ali anteriormente, e dentro dele, eu coloco um new painel por dia builder. Então, eu estou construindo aqui por dia. Eu criei o meu builder por dia aqui, tá bom? Depois, eu passo a data inicial, o tipo de cotação e a moeda. Eu passo aqui diretamente os valores que eu recebi como parâmetro, né? Então, não é aqui que eu estou definindo a data inicial, o tipo de cotação e a moeda. É do meu programa que está lá fora. Então, eu recebo aqui como parâmetro e passo aqui para o meu get cotações isso aqui. E aí, o que varia para os outros dois métodos é só o builder. Eu monto um builder por mês e monto um builder por hora. É isso que eu vario nos outros dois métodos. Então, eu tenho três métodos, cada um deles constrói um builder diferente. E os três recebem a mesma parametrização, que é a data, o tipo e a moeda. Ok? Então, olhando aqui para a nossa estrutura do projeto, eu tenho uma pastinha, ficou uma pastinha aqui com painel de cotações e tudo o que eu preciso para ela está aqui dentro. Então, eu tenho as três classes aqui que representam ali os value objects do nosso painel de cotações, a nossa classe produto, que é o painel de cotações propriamente dito, e os três builders aqui por dia, por mês e por hora aqui dentro. Aí, se eu olho para uma classe como essa, eu falo, poxa, como que eu chamo, como que eu construo tudo isso? Através da Facade, né? A Facade é sempre o ponto de entrada ali, é sempre para onde todo mundo olha na hora que tem uma classe complexa, né? Uma pasta cheia de classezinhas ali dentro e todo mundo vai na Facade primeiro. E aí, por fim, a gente tem aqui a nossa classe main. Vamos para ela aqui. Vou dar um zoom nessa classe. Vamos lá. É mais fácil da gente ver. E essa classe, o que a gente tem nela? A gente tem uma implementação bem minimalista, tá? A gente tem um let Facade aqui, que é aquela classe que a gente acabou de falar, dando um new Facade nela, né? Já estou criando a minha classe diretora aqui, que é a classe que orquestra toda a construção. Daí aqui depois eu dei um let cotações por dia, que faz o quê? Chama o método cotações por dia da minha Facade. E aí, aqui sim, eu estou passando um new date, né? Estou passando a data atual. Tipo de cotação, eu estou falando que eu quero comercial. E a moeda, eu estou falando que eu quero dólar. Bacana? Daí eu estou dando um console.dir aqui na nossa cotação por dia, que é a variável que a gente criou aqui em cima. Percebe que aqui a gente deu um facade ponto cotações por dia, ele vai receber no final o painel de cotações, né? E é esse painel de cotações que essa variável recebe e é isso que é exibido aqui no final, lá no nosso console, tá bom? Esse console.dir aqui serve para mostrar na tela o valor da variável que é passada aqui dentro, tá? Isso poderia ser console.log também, a gente usou console.dir que é uma implementação mais moderna, possibilita algumas coisas a mais. Ok? Então, para fechar, eu vou colocar aqui no nosso console a chamadinha ali, né? Node.man, só para a gente ver o resultado, né? Fechar aí com chave de ouro. Olha aí, trouxe para a gente aqui todos os valores, né? O array de valores variando ali, né? Como a gente colocou ali por dia, trouxe 24 valores. O id da moeda que a gente escolheu, a data de início, o tipo da cotação e a variação, que é o 2 ali, que é por dia. Bacana, então a gente implementou aqui no TypeScript com o JavaScript o nosso builder na prática, no código. Espero que você tenha curtido. Então, deixa aqui nos comentários se você curtiu essa forma da gente trazer aí conteúdo para você. Bacana? Um super abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí